E novas vagas para atender de graça dependentes químicos vão ser abertas em todo o país. Para isso, o Ministério da Justiça está selecionando instituições. Ao todo, 400 comunidades se inscreveram para participar do processo. Os recursos virão do Fundo Nacional Antidrogas. Vão ser liberados mil reais por mês, por pessoa, pelos serviços de acolhimento de adultos. E mil e quinhentos reais para crianças, adolescentes e mães que amamentam. Para mais informações, você pode acessar o site da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.